E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Dragon Pass 3 De passando a gente explorar pirâmide Só que eu acabei esquecendo de Pegar um item lá que Tava uma passagem secreta Que passou batido Eu vou nesse vídeo montar like Pra pegar esse item Só que pra isso precisar comprar algumas ervas mágicas Porque A área onde tá esse item Ela bloqueia o uso de Spells, então eu não posso usar mais de lá Só o item pra poder curar É um banco que vai ter bastante palapar Pra poder sair do lugar com Esse item Então vamos comprar aqui Ervas mágicas Pra poder pegar as ervas medicinais Pra poder Segurar os personagens que eu preciso Até sair de lá Vai precisar pegar aqui Vende aqui Vocês vão lá pra Isis Acho que lá eu acho mais fácil Tchau 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 Vamos lá então. Vamos lá. 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 Vamos lá.